Estamos aqui no residencial Vila Firenze, localizado a 5 minutos do centro de Foz do Iguaçu. Ele fica na avenida Felipe Wandscher, uma das localizações de mais fácil acesso de qualquer região de Foz do Iguaçu. Um dos diferenciais desse condomínio é essa localização. O outro diferencial é a qualidade. Você deve conhecer a construtora JN, é uma das construtoras que preza muito pela qualidade em seus empreendimentos. Então isso conta muito na hora de você escolher seu imóvel. Outra vantagem ou diferencial, nós podemos dizer assim, é o conforto desse empreendimento. Ele é composto por muitos espaços pensados e muitas ideias pensadas para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais lazer, mais diversão. no seu espaço de moradia. Então, eu sou o Cristiano Berbiger, da BBG, construtora imobiliária, e estou aqui no residencial Firenze para mostrar para vocês o que esse empreendimento traz de diferenciais. Bora conhecer? Uma área de lazer preparada para você e sua família desfrutar de bons momentos. espaços, temos 12 espaços organizados de forma com que você consegue usar eles no dia a dia. Então, desde espaços como salão de festas, churrasqueira, mini quadra esportiva, uma academia que você pode estar usando todo dia, uma sala de cinema, brinquedoteca, dentre outros espaços que você pode acessar no nosso site ou no descritivo deste vídeo, certo? Então, agora eu quero mostrar para vocês algumas opções de terrenos que ainda restam nesse lindo e maravilhoso condomínio. O condomínio é composto por 76 lotes, variando entre 360 e 488 metros quadrados. As infraestruturas são diferenciadas. Nós temos duas principais infraestruturas diferenciadas. A primeira é o gás. A tubulação de gás é encanada da central até um ponto que fica na entrada do terreno individual. Outra infraestrutura diferenciada é a energia. A energia é subterrânea até a sua residência. Então, você não precisa colocar poste e não fica aquele monte de fio espalhado no condomínio. Outra questão. Os lotes estão todos demarcados, conforme nós podemos ver. Todos os lotes estão demarcados e próprios para construir. Todos os lotes são praticamente nivelados com possibilidade de início da obra de imediato. Então, você pode começar a obra imediatamente. Além disso, nós temos infraestruturas como a portaria 24 horas. Essa portaria 24 horas está funcionando. O muro, a cerca elétrica, a concertina e um sistema de monitoramento de segurança. Isso gera um conforto, uma segurança, uma tranquilidade. Além de asfalto, calçadas, claro, esgoto, rede de esgoto e rede de água. Iluminação no condomínio todo. E um outro ponto muito interessante desse condomínio são as entradas das quadras. Acho que nós podemos ver aqui, cada quadra tem uma entrada individual. Então, você entra e só os moradores daquela quadra que vão circular nela. Isso gera muita privacidade para o morador. Ok? Nós aguardamos vocês para maiores informações, maiores detalhes, ver os lotes que ainda estão disponíveis. Tem poucas unidades. Aproveite e venha conhecer. Ligue, compartilhe o vídeo, curta, comente, pergunte que nós responderemos. Muito obrigado pela atenção.